A escala Dondin, ela tem, vamos lá, vamos já começar escrevendo aqui. Ela é uma escala simétrica, ela tem oito sons, ela tem oito notas. Então, ela é, ela tem, eu vou ensinar você a fazer dois tipos de cálculos para ela. Ela pode ser feita de semitom, né, tipo assim, semitom, tom, aí continua, semitom, semitom, tom. Ela pode ser feita assim, semitom, tom, semitom, tom. Por exemplo, se eu estou em Dó. Semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom. Ou ela pode ser... Tom. Eu vou colocar esse semitom aqui, ó, com um T minúsculo. Não sei por que que eu coloquei, mas tá, semitom. Vou colocar tudo junto assim, tom, semitom, tom. Semitom, tom, semitom, tom, semitom. Que seria mais ou menos assim, ó. A segunda é assim, ó. Eu estou em Dó. O primeiro intervalo é tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom.